Bom, eu sou o FBR e eu estou aqui novamente com a nossa série de fãs de One Piece jogando Blocks Fruit pela primeira vez. E no último vídeo nós pegamos a face sagrada, o haki do armamento e o haki da observação. Então se você não viu, dá uma passada lá pra ver eu pegando esses itens. Esse é o quarto vídeo da nossa série. Lembrando que eu criei uma playlist no canal pra quem quiser ver os vídeos em ordem. E nós chegamos a 3 mil inscritos. Muito obrigado a quem se inscreveu. Tá subindo muito rápido. Tamo junto. Bom, depois de ter pego o haki da observação, eu fiquei muito tempo farmando ele. E chegou a hora de ver quanto falta pra chegar no level máximo. O level máximo é 5 mil e já estamos no 4.993, então falta bem pouco. Eu vou farmar ele agora mesmo. Só que chegando na ilha pra farmar o haki, eu acabei encontrando um hacker e tentei matar ele. Mas ele ficava voando pra longe. Depois ele chegava perto e me batia. Eu até tentei fazer uma tática de ficar esperando ele. Eu ficava ali perto do NPC mirando já. E quando ele chegava pra matar o NPC, eu ia atirar nele. Só que ele chegava, matava o NPC muito rápido e fugia. Isso durou mais ou menos uns 3 minutos. Depois eu só desisti e fui embora. Agora que o haki tá upado, eu fui lá verificar se upou no máximo mesmo. Só pra ter certeza, né? Com o nosso haki de observação upado no máximo, tá na hora da gente ir atrás do haki de observação versão 2. Eu fui lá e peguei a missão. A nossa primeira missão é derrotar 50 piratas da floresta. Então, vamos lá. Como vocês podem ver, eu ainda esqueço de ativar o haki do armamento, pois eu não tinha costume de usar ele. Eu só ficava usando a fruta de longe. Missão terminada. Agora vamos lá pegar a próxima. E a nossa próxima missão é derrotar o Jax. E no último vídeo, a gente viu que ele pegou e me matou, né? Vamos ver agora, com o haki de observação, como eu vou me sair contra ele. Vamos ver agora, com o haki de observação. Vamos ver agora, com o haki de observação. É, dessa vez foi diferente, né? Felizmente, não tivemos nenhuma dificuldade de derrotar ele. Nossa próxima missão é pegar o chapéu do mosqueteiro. Então, vamos lá pegar ele. Bom, pegamos o chapéu. E aí, curtir o estilo? Tô parecendo o Cavendish. Eu acho até que esse chapéu é dele. Agora nós temos que pegar três frutas, pra fazer uma salada de fruta. Primeiro eu peguei a maçã, essa foi a mais fácil. Depois eu fui atrás da banana. E essa foi a mais difícil, porque ela estava atrás de uma ilha, atrás de outra ilha. E por último, um abacaxi, que estava na cidade do porto. Esse foi tranquilo também. Agora, com as três frutas em mãos, eu voltei na ilha da tartaruga pra fazer uma salada de fruta. A salada de fruta é feita, vamos atrás da NPC pra entregar a salada. E assim pegar o nosso Haki V2. Esse NPC, ele fica dentro de um abacaxi gigante que tem nas árvores. E o Haki V2 custou 5 milhões do nosso bolso. Eu quase enfartei quando eu vi isso. Depois disso, eu descobri que tinha como dar upgrade na foice. E já tinha até os itens necessários pra isso. Aí eu fui lá no porto, pra dar um upgrade nela. Bom, upgrade feito. Vamos lá ver qual o dano que ela está dando. Ela está dando esse dano aí, mas lembrando que eu não tenho nenhum ponto upado na espada. Então, acho que é até um dano bom. Agora sim, está na hora da nossa revanche. No último vídeo, eu morri várias vezes por Cia Beast. Mas agora, meus amigos, não vai ser assim. Sabe por quê? Porque eu tenho o Haki do Observação V2. Aí eu usei a técnica de farm. Deixei lá esperando nenhum monitor. Enquanto no outro, eu ia vendo o vídeo. E finalmente, nosso amigo Cia Beast apareceu pra nossa revanche. E finalmente, meu amigo Cia Beast. Como vocês viram, nossa vida não chegou nem na metade. Finalmente, ficamos mais fortes, né? Só tem um pequeno probleminha. Como eu peguei a missão da raça V3 no último vídeo, eu achei que não ia precisar pegar de novo. Aí chegando lá, eu descobri que eu derrotei o Cia Beast à toa. E vou ter que derrotar outro. Olha a minha cara de quem está feliz porque vai ter que derrotar outro Cia Beast. Só que não. Mas não tem problema, né? Porque a gente está muito forte agora. Então só vamos lá de novo. Aí eu entrei e saí do servidor pra ficar de dia. Porque eu vi um vídeo que falava que Cia Beast spawna mais de dia. Então eu só segui, né? Bom, Cia Beast é derrotado. Vamos lá pegar nossa raça V3. E chegando lá, vocês não vão acreditar. Eu entrei e saí do servidor. E não peguei a missão de novo. Bom, Cia Beast é derrotado novamente. Agora não tem erro. Eu nem troquei de servidor pra não ter esse erro de novo. Agora sim, vamos lá pegar a raça V3. E custou 2 milhões. Agora tudo tá ficando caro. Tudo só custa de 2 milhões pra cima, né? Mas não tem problema, porque nós estamos com a raça V3 agora. E a gente ainda dropou ao Fist of Darkness. Que serve pra matar o Barba Negra. Só que meu PC desligou e eu perdi ele. Agora outra coisa que vocês comentaram bastante pra eu fazer. Era pra eu pegar um estilo de luta. Eu vi vários vídeos de estilos de luta. E o estilo que eu mais gostei foi o estilo elétrico. Que ele me parece ser um dos mais fortes que tem. Então vamos lá comprar ele. Bom, o estilo de luta é comprado. Agora eu literalmente sou um tubarão elétrico. Tá na hora de upar ele e evoluir pro Electric Clown. Depois disso eu upei ele até o 400. Eu ia upar até o 600. Mas eu vi um vídeo que disse que no 400 já podia evoluir ele pro Clown. Mas antes de ir lá mudar, eu girei alguns ossos. E ganhei a essência amaldiçoada. Só que como eu já tenho a foice. Eu nem vou lá derrotar ele. O nosso desafio pra pegar o Electric Clown é chegar na mansão em 30 segundos. Eu achei até que seria fácil porque eu estava com a fruta da Light, né? Fruta da Luz. Mas não foi tão fácil assim pra mim não. Eu perdi na primeira tentativa. Então vamos lá tentar de novo. Dessa vez eu consegui. Mas foi por bem pouco. E o Electric Clown vai nos custar 3 milhões e 5 mil dessa moeda roxa que eu nem sei o nome. 3 milhões é muita coisa. E finalmente estamos com a raça V3 e o Electric Clown. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você assistiu até aqui, comenta tubarão elétrico pra eu saber que você assistiu até o final. Se estiver gostado, deixe seu like. Se puder, se inscreva no canal. Comentem algo que vocês querem que eu melhore. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.